Oi pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou indicar para vocês alguns livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited e vou explicar para vocês um pouco como funciona esse serviço, porque eu acho que ele é muito interessante para quem tem Kindle ou para quem gosta de ler no celular ou no computador. Eu estou aqui com o meu Kindle e o Kindle Unlimited é um serviço para quem usa o aplicativo tanto no Kindle como no celular ou no computador. Você paga um valor mensal, como se fosse uma assinatura, e lá tem disponíveis vários livros, muitos livros mesmo. E você pode alugar até 10 livros por vez. É muito interessante se você gosta de ler e-books, porque você vai pagar um valor e vai ter acesso a uma biblioteca enorme de livros. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque esse serviço está de promoção por R$ 1,99, normalmente ele custa R$ 19,90. O que eu acho que se você não ler tanto no Kindle não é tão vantajoso, mas por R$ 1,99 vale super a pena. Por exemplo, todos os livros da Monergismo e muitos livros da Fiel estão disponíveis lá. E por R$ 1,99 por mês é um baita de um negócio. Eu vou deixar o link para essa promoção aqui embaixo. Você tem até o dia 31 de julho para assinar por esse valor de R$ 1,99 e você pode ficar aí nesse valor por até 3 meses. O que é super bom. Como eu disse, por R$ 1,90 eu acho que não vale muito, mas por R$ 1,99 é um super negócio. Então vamos lá com a lista de livros que estão disponíveis e que eu acho super interessante de vocês conferirem lá no Kindle Unlimited. O primeiro livro é O Universo ao Lado. Ele é da editora Monergismo e eu já fiz uma espécie de resenha aqui no canal. Ele dá um panorama sobre as principais cosmovisões que a gente conhece. Então tem desde o deísmo, naturalismo, tem várias cosmovisões orientais. Então é muito interessante para você ter um panorama aí de todas essas cosmovisões. E foi o melhor livro que eu li até agora. O melhor livro de 2019. Outro livro que está lá que vocês já estão cansados de saber que eu indico demais é o As Coisas da Terra, do Joe Rigner. Eu fiz uma resenha dele também. É um livro incrível que fala sobre como nós podemos nos relacionar com as boas coisas que Deus nos dá sem idolatrarmos essas coisas, colocando todas essas coisas no seu devido lugar. Ele também está disponível de graça lá no Kindle Unlimited. O próximo livro também é um queridinho meu, que é o Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do pastor Eber Campos Jr. Ele é incrível. Ele fala sobre como nós podemos extrair princípios bíblicos para tomar de maneira prática nossas decisões. Muitas vezes a gente acredita que a vontade de Deus é uma coisa que a gente precisa discernir, que a gente precisa descobrir um negócio oculto. Mas a vontade de Deus, na verdade, já está revelada nas escrituras. E o pastor Eber fala justamente sobre esse processo. É um livro que, com certeza, você vai extrair princípios super práticos e bíblicos para a sua vida. Outro livro que está lá é o livro As Boas Novas em Ruth, do Reverendo Emílio Garofalo. Esse livro é sensacional. Fala sobre Ruth de uma perspectiva bem pastoral, com vários insights. O livro é divertidíssimo, vale super a leitura e está disponível. Os próximos dois livros são meio que um combo de família. O primeiro é O Que Aprendi em Nárnia, do Douglas Wilson, que, como o próprio título sugere, ele fala sobre várias lições extraídas de As Crônicas de Nárnia. Se você gosta de Nárnia, de C.S. Lewis, com certeza você vai amar esse livro. E o próximo é do filho do Douglas Wilson, o Nathan David Wilson. O livro é O Morrer de Tanto Viver. Esse livro é sensacional. Já tem resenha dele aqui no canal. E, sem dúvidas, vale muito a pena de você ler nessa promoção aí. O próximo livro é O Conhecendo o Deus Trino, do Tim Chester. Se vocês me acompanham há algum tempo, vocês sabem que eu tenho gostado muito de aprender mais sobre a doutrina da trindade. E um dos livros responsáveis por me fazer, me abrir, assim, pra essa doutrina, foi esse, O Conhecendo o Deus Trino. Ele é da editora Fiel, também está disponível nesse serviço. E um outro livro que também é da editora Fiel, que eu gostei muito de ler, foi O Incomparável, da Jane Wilkamp. Esse livro é muito interessante, porque ele fala dos atributos incomunicáveis de Deus. Aqueles que a gente não partilha com Deus. E a Jane Wilkamp vai falar sobre como é maravilhoso que Deus tem esses atributos e nós não. Outro livro que também está lá e que eu gostei muito de ter lido, foi O Superocupado, do Kevin Day Young. Esse livro fala sobre como nós podemos administrar o nosso tempo, os nossos recursos pra glória de Deus. Como é que a gente pode fugir dessa vida atarefada que a gente tem e fazer as coisas da melhor forma possível, com o tempo que Deus nos deu. O último livro, pra fechar o bloco aí dos livros que eu já li, depois eu vou falar pra vocês dos livros que eu acho que são muito interessantes e que eu ainda não li, que estão disponíveis lá. O último desses que eu li foi O Fonte para a Vida. Esse eu tenho a minha cópia física aqui. Se você não sabe, eu escrevi esse livro junto com outras mulheres. O livro tá super legal, cada mulher falou de um assunto diferente e um assunto não necessariamente, quer dizer, não é voltado para mulheres. Qualquer pessoa pode ler esse livro aqui e ele também tá disponível de maneira gratuita, né, nesse serviço, o Kindle Unlimited. Você só vai pagar aí R$1,99. Agora eu vou falar um pouco com vocês sobre os livros que eu não li ainda. E o primeiro deles é O Senhorio de Cristo, do Verne Poitras. Quem faz parte do Clube do Livro que eu organizo aqui em Fortaleza já tá lendo esse livro porque esse vai ser o tema aí do nosso próximo encontro. Ele fala, como o próprio título sugere, sobre O Senhorio de Cristo nas mais diversas áreas. Eu já vi muita gente falando bem desse livro e com certeza ele é uma das minhas indicações pra você aproveitar nesse serviço. Os próximos dois livros são o Congo, o Refresh e o Reset. Esses dois livros foram muito falados pela minha amiga Larissa, do Servos da Verdade. Ela tá incentivando todo mundo a ler esse livro. E eles falam sobre como nós podemos, como nós devemos cuidar de nós mesmos, do nosso corpo, pra servir melhor as pessoas. Fala muito sobre como nós somos levados a um esgotamento mental, a um esgotamento físico, porque nós não cuidamos do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é nossa responsabilidade, porque Deus nos deu e Deus também nos deu recursos e nós precisamos administrar tudo isso da melhor forma sem nós nos esgotarmos. Se a gente pifar e ter um treco, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, nem vai conseguir ser útil no reino de Deus. O próximo livro, que eu também não li, é um da Edith Schaefer. Eu quero muito ler esse livro porque eu gosto muito do Ministério do Francis Schaefer e da Edith. São duas referências aí do passado, são dois grandes nomes do século XX que me influenciam e me influenciaram bastante. E eu já ouvi também muita gente dizendo que esse livro é fantástico, o que é uma família da Edith Schaefer. O próximo livro é da editora Fiel e é O Evangelho no Trabalho. Eu achei muito interessante a proposta desse livro de falar sobre uma perspectiva cristã do trabalho e eu acho que é um dos temas fundamentais pra gente discutir hoje em dia. Então fica aí a dica pra você, O Evangelho no Trabalho. Bom pessoal, essas foram minhas indicações. Tem vários livros aí pra você aproveitar essa promoção de R$ 1,99. Você pode usar em qualquer dispositivo, qualquer aparelho que você tiver, celular, computador, tablet ou Kindle mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa promoção de R$ 1,99. Lembrando que comprando por esse link você ajuda o Sobre Teologia. Esses livros estão disponíveis pra você comprar normalmente se você não quiser assinar esse serviço. Estão disponíveis lá na Amazon. É isso aí, muito obrigada por terem assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti